Eu vou ser nós dois Aqui nesse terraço, a beira-mar O sol já vai cair Vindo o seu olhar Parece acompanhar a cor do mar Você tem de ir embora A tarde cai Em cor e se desfaz Escureceu O sol caiu no mar E aquela luz Lá embaixo se escondeu Você e eu Eu, você e nós dois Sozinhos neste bar a meia-luz E uma grande louva Saiu do mar Parece que esse bar Já vai fechar E há sempre uma canção Para contar Aquela velha história De um desejo Que todas as canções Têm pra contar E veio Aquele beijo Ele veio E aí E aí Eu vou nascer mais vezes Sozinhas neste par a minha luz E uma grande lua saiu do mar Parece que esse bar já vai fechar E há sempre uma canção para contar Aquela velha história de um desejo Que todas as canções tem pra contar E veio aquele beijo Aquele beijo Aquele beijo Aquele beijo Aquele beijo Que saudade de vocês todos É muito bem, tá bom? Já tem gente, vamos lá ver a gente Lá no River de UOL Das 5 às 8, tá bom? A gente vai agradecer muito Obrigada, viu? Essa foi Obrigada